Música Ministério de Solidariedade e Social na Inclusão, o Orçamento Adicional, Tocom Sanulo. E a discussão do Orçamento Geral Estado, Tina, Rihon, Rua, Ronur, Reisim, Lima, Loron, Daruak, Nebihalau e o Ministério de Finanças, Aitaraklaram. Ministério Tolumaga apresenta Plano Orçamental, Rihon, Ministério de Solidariedade e Social na Inclusão, Ministério do Negócio Estrangeiro, na Cooperação, no Ministério Saudí. E a apresentação do Plano Orçamental, Ministério de Solidariedade e Social na Inclusão, Russo Adicional Orçamento, Tocom Sanulo. Tamba considera Orçamento BESIC, Tocom Ruanulo, Russo Comissão Revisão Orçamental, na Suficiente, o Plano Ministério Refere, Niam Batina, Nidane. Então, quando o orçamento adicional referê. Oi, tempo para o Ministério de Solidariedade e Social na Inclusão, apresenta, Niam Orçamento, ou defende, Niam Batina, 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 Niam Batina. Niam Batina, Niam Batina, Niam Batina. Niam Batina, 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 N Mas o tráfego é o tráfego do rosto, então, atende o tráfego do 57%. Tira a observação em GMN e a loranda huluk no da rua, discussão do orçamento geral do Estado, que na região do Rio de Janeiro, o Ministério do Rio de Janeiro apresenta plano orçamental, mas a comissão de revisão do orçamento, a ruca fila proposta do Ministério do Rio de Janeiro, a torrada a discussão, também a maioria do orçamento adicional. Camarante Ana Martins, Dilma Sujeti e GMN.